Maria Metânia 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 É de manhã Vou buscar minha flor A barra do dia vem O galo cocorocô É de manhã Vou buscar minha flor É de manhã É de madrugada É de manhã Não sei mais de nada É de manhã Vou ver meu amor É de manhã Vou ver minha amada É de manhã Flor da madrugada É de manhã Vou ver minha flor Vou pela estrada E cada estrada É de manhã Mais a flor amada É mais que a madrugada E foi por ela Que o galo cocorocô Mas a flor amada É mais que a madrugada E foi por ela O galo cocorocô O galo cocorocô Muito obrigado, senhores Muito obrigado